Caramba, deixa eu ver Caraca, coisa linda Olha aí Esse é o Cruzeiro, né? É o Cruzeiro Pô, ele cresce pra caramba, né? Ele cresce, eles estão botando tudo a um real Olha o rabo vermelhinho Show Deixa eu ver aqui pro pessoal ver Que maneiro o cara E cria tudo assim sem... Tudo no açude, não pega terra Tudo no açude Isso Olha que lindo, cara E tem umas... Olha que acará linda Olha isso, cara Acará tem bastante variedade, né? Tem até peixe-vidro aqui Tem Aqui o peixe-vidro É que nós pesquemos e separamos ainda não Olha o peixe-vidro, gente Lindo mesmo Aí galera, vamos ver aqui a criação De peixe que eu vim Dar uma olhada aqui no estado do Rio Caraca, cara Olha que coisa linda o Ramirez Camereza Tá bonito Puxa pra tanto dar uma olhada Pessoal do B Aí pessoal Olha que coisa linda Nossa Olha que lindo Tá com a cor bonita, né, cara? Tá Caraca Caraca, que bacana Tem muita coisa Pô, bom de comprar aqui Porra, comprar... Essas lojas compram e vendem... O mal que eles compram da... Compram de vocês aqui Põe um preço caro pra cacete pra gente Essa aqui nós estamos vendendo não Ah, pra você ver Caraca, maluco E é muita coisa, cara Tem bastante aqui dentro E quais são as espécies que você vende aqui? É, nós vendemos acarar, cruzeiro, melão antena Peixe-vidro É... Essas remilés aí Que coisa linda Ela não tem, você tem aí? Não tem não, acabou tudo Nós botamos um bocado ali na caixa Eu tô com as matrizes aqui Mas não é pra vender não Olha que coisa linda, gente Vou te mostrar como é que ela é Mas só que... Nós botamos e vendeu tudo já Se tiver ali Deu umas 4 ou 5 horas no aquário Nossa, cara Tão bonita mesmo, hein Aqui Vou botar a mão aqui Eu não gosto de botar a mão no nosso Que machuca os bichos Mas só o pessoal vê melhor Olha só, gente Um chama de leão Outro chama de melão Lindo, 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 cara Com a cor bonita, né? É Bem saudável Caraca Essas aí são matrizes Essas aqui é matrizes Nós vamos deixar É Mas vendemos bastante desse tamanho já Aí, galera, olha que criaçãozinho Olha os lagos Não tem não, né Ela não tem na maçã Nossa, todos os gavos aqui, ó Isso é maçã Vou ver aqui A maçã é vermelhinha Ali ela, ali, ó Pô, que bacana A melanoteína dessa daí Quando tiver mais ou menos Vai sair a conta Não sei não Como é que vocês fazem o sistema de oxigenação aqui? Tem uma bomba ali Tem uma bomba aqui e joga por aqui, né? É, joga, tem as mangueiras Ah, tá, você controla por esses... É, controla por aqui Ah, tem... Pra caramba Oxigenação, né? Aí, se a gente passar por aqui... Olha o lago, cara Aí, pessoal, olha só o lago Por isso que os caras têm peixe pra caramba Bacana E aí, ó Ups Obrigado.